Abertura 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 E forte, perdoosa, perdoosa, de um amido Só a gente tem que vir, não é sentido E a gente vai sentir agora E as perigos são que chegam à casa De glória, agora Hoje vai ser o Senhor e o poder Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver Mas o que aconteceu, ao lado do apontado O coração do amor, o poder se negou O avançado, o grito, o saldo, a terra, a mão O poder do Espírito Santo O que eu fico, é lindo, carinho da mão O estilo batido, desesperado A casa está cheia da presença do Deus Mas o que aconteceu, o que aconteceu Então somos cheios da igreja De glória, agora Vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos De glória, agora A casa Vai conquistar E o que acontece O que acontece Que é o Senhor Estávido E o Senhor Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Cheio de Espírito Santo, é como o sol, o vento pode ver a mente Viva de um ambiente, que estava presente, um atendido da sede E a gente vai sentir a cobra, o Espírito Santo encheve a grande Glória, glória, glória Hoje vai crescer o sol do poder Todo eu ver o outro, Wagner, nós julguei Viva de um ambiente, que estava presente, um atendido da uma hora Há de um ambiente, um Mike Cháu de Espírito Santo, o lar do edificio Maryland E o sol, o stardom e tribose estão montando Vamos ver, vamos ver, vamos ver Esta emissão, quando eu errei, ainda é voltando Usar algo da dia, no milho, Ceia e mengando Até a minhacha cheia, a minhaveza este Deus Amém. 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 Amém.